O Conselho Federal de Psicologia e os Conselhos Regionais organizaram essa mesa com o propósito de contribuir no debate da psicoterapia por uma definição da Assembleia das Políticas e das Finanças, a PAF do Conselho, nós decidimos coletivamente que precisávamos dedicar um ano inteiro de debate ao tema da psicoterapia no contexto da psicologia, do exercício da profissão de psicólogo. Esse ano foi eleito o ano de 2009 e essa mesa, ela abre ainda, agora em 2008, o debate, é uma preparação, uma contribuição para que os conselhos regionais em todo o Brasil possam fazer o debate, iniciar o debate, dar início ao debate entre a psicologia e a psicoterapia. Hoje eu tenho comigo o Luiz Alberto Hans, doutor em Psicologia pela PUC de São Paulo. Ele vem coordenando uma equipe que está retraduzindo a obra de Freud, é autor de um dicionário comentado do alemão de Freud e tem promovido discussões em torno dessa nova tradução. Eu tenho também aqui comigo a Julieta Coelho, presidente da ABRAP, professora da UAM, Universidade Anhembi, Morumbi, São Paulo, e Mônica Lima, vice-presidente da ABEP, professora coordenadora do Colegiado de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Antes de passar a palavra aos nossos convidados para o debate, preciso dizer que o tema da psicoterapia é um tema que já vem acompanhando o debate da psicologia brasileira já há algum tempo. é exatamente porque há algum tempo a psicologia brasileira vem discutindo esse campo de atuação, o psicólogo utilizando-se desse campo na sua prática profissional, é que chegamos até a definição do ano de 2009 como o ano da psicoterapia. Esse debate já produziu efeitos objetivos dentro da regulamentação feita pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil. Um deles é uma resolução em 2001, onde aponta a psicoterapia como uma prática reconhecida para o exercício profissional do psicólogo e aponta alguns critérios ainda lá um pouco gerais nessa resolução, que balizam como deve se dar a intervenção dos psicólogos nesse campo. Na sequência do debate dentro do sistema Conselhos, junto com outras entidades e outras instituições também, organizações do campo, fomos entendendo que a psicologia não está isolada nesse campo, existem outras profissões, outros atores sociais que se interessam pela discussão do campo, é preciso deixar claro também nessa mesa, no início dessa mesa, para todos que vão debater, que esse campo da psicoterapia não é um campo regulamentado no Brasil, não existe uma lei que define quem pode exercer a psicoterapia, quem não pode. Existem algumas profissões que tradicionalmente já se ocupam e já utilizam desse recurso na sua intervenção, mas não é um campo regulamentado e, portanto, um número grande de atores se apresentam nessa discussão. E entendemos dentro do sistema Conselhos, ao longo desse processo que vem acontecendo, que não temos um momento em que temos que discutir, enquanto psicologia, quais são os critérios, quais são as referências que dão um parâmetro de qualidade, um parâmetro de responsabilização social, se podemos dizer assim, da nossa intervenção utilizando desse recurso, e tem um momento em que vamos ter que debater com os outros atores que estão envolvidos nesse debate. Então, assim vem acontecendo, desde o início, o debate dentro do sistema Conselhos. Nós nos preocupamos com a compreensão do campo e a compreensão do psicólogo nesse campo, o que ele tem feito, como ele tem sido formado, como ele tem se apresentado socialmente com essa ferramenta, com esse instrumento, com essa atividade, nos diversos espaços públicos e privados de intervenção do psicólogo. E temos um momento em que vamos ter que sentar e debater com os outros atores sociais que também se apresentam nesse campo. Acho que o ano de 2009 será um ano muito rico, muito instigante para todos nós, para a nossa profissão, porque vamos, acho que, de uma forma organizada, nacionalmente, fazer, organizada e articulada, fazer esses dois movimentos. Um movimento de dentro da profissão, para dizermos, ao final desse debate, ou pelo menos, acho que o debate não encerra nunca, mas assim, pelo menos avançando no debate, dizermos quais são aqueles critérios que entendemos que qualificam a atividade e a psicoterapia como uma possibilidade de intervenção social, para que os psicólogos tenham esse parâmetro e essa referência, e também a sociedade tem esse parâmetro e essa referência. Dentro dessa história de construção, no sistema Conselhos de Psicologia, da discussão do tema, em 2003, definimos também em uma assembleia, de todos os conselhos regionais e o Conselho Federal, um projeto de diretrizes brasileiras para psicoterapia. Esse projeto partia, ele partiu de algumas premissas, né? Primeiro, que existem graves problemas no modo como se dá a formação, se dava a formação do psicólogo a esse campo, a inexistência de uma legislação, que eu já me referi sobre esse campo, a opinião que vem sendo muito divulgada pela indústria farmacêutica, de que os psicofármacos dispensam a psicoterapia, eles dariam conta das questões que a psicoterapia traz para si, disputas corporativas dentro do campo, que é uma realidade, restrições por parte de alguns sistemas teóricos quanto ao modelo de pesquisa epidemiológica, no sentido de invalidar práticas, dificuldades de um centramento epistemológico na articulação entre pesquisa e clínica, resultando em déficit na produção e divulgação de conhecimentos no campo, a inexistência de um modelo consensual de licenciamento de profissionais, de credenciamento de cursos e de avaliação de consistência das diferentes abordagens psicoterápicas, a inexistência de algum tipo de organização do campo para possibilitar um discurso consistente, embasado dentro de um conceito de ciência, ou que a gente possa definir um certo conceito de ciência, e a elitização de algumas práticas inviabilizando a utilização desse recurso pelas camadas todas da sociedade brasileira, especialmente aqueles que não têm acesso à questão financeira, a pagar um profissional. Então, essas questões, elas serviram como norte em 2003, apresentadas como diretrizes para o debate, e a partir, com elas incorporadas, essas observações, o debate seguiu-se aí dentro do sistema Conselhos até hoje. E para este ano temático de 2009 da psicoterapia, então definimos três eixos norteadores para o debate, que são, o primeiro eixo, a constituição das psicoterapias como campo interdisciplinar. Dentro desse grande eixo, as orientações do debate em torno da psicoterapia como uma disciplina científica, ou um conjunto de métodos e técnicas que definem uma prática, a interdisciplinaridade, a transversalidade e a multiprofissionalidade do campo, e as limitações postas para a reivindicação de exclusividade do campo por parte dos psicólogos. Então, esse é o eixo 1. O eixo 2 são os parâmetros técnicos e éticos mínimos para a formação, na graduação, na formação especializada, e para o exercício da psicoterapia por psicólogos. Esse é o eixo 2. E o eixo 3 são as relações com os demais grupos profissionais que têm reivindicado o exercício da psicoterapia. É o debate que eu dizia do pra fora da profissão, com os atores que também se apresentam no campo, esse debate. Então, em cima, a partir desses três eixos, é que vamos norteando e conduzindo o nosso debate, que estamos aquecendo, iniciando com essa mesa. Então, eu quero chamar, inicialmente, para o seu pronunciamento, abrindo esse debate, o Luiz Alberto Hans. Quanto à definição de psicoterapia, sem ter ambições de fazer uma definição fechada, porque definições, na verdade, são combinações, são consensos que se estabelecem e que parecem convenientes para se usar no cotidiano. Nenhuma definição é perfeita, nenhuma definição dá conta do conjunto dos fenômenos. De qualquer maneira, uma definição abrangente que eu proporia de psicoterapia seria psicoterapia com uma atividade que é praticada com um indivíduo, ou com um grupo, ou com um casal, ou com famílias, e que visa a três diferentes coisas, eventualmente. Uma é trabalhar com o sofrimento humano, no sentido de ou minorar esse sofrimento, ajudar o sujeito a lidar com esse sofrimento, ou eliminar o sofrimento. O segundo aspecto é uma atividade que lida com aquilo que não está funcional, com o que está disfuncional, ajudar o sujeito a funcionar melhor em alguma área. A terceira possibilidade é quando há uma demanda por crescimento pessoal, por aprimoramento pessoal, por autoconsciência maior, etc. Essas três possibilidades podem estar combinadas ou existirem isoladamente. Eu acho que com essa definição abrangente, a gente acaba englobando muitas atividades, desde aconselhamento, coaching, psicologia, psicoterapia cognitiva, behaviorismo, psicologia de base psicanalítica, psicoterapia de base psicanalítica, enfim, várias atividades que estariam dentro desse campo acho que podem ser descritas com essa definição mais abrangente. Não necessariamente os praticantes dessas atividades vão querer estar sendo inseridos no campo da psicoterapia. Talvez as pessoas que façam aconselhamento ou coaching decidam que não é correto incluí-los no campo da psicoterapia ou o conjunto dos psicoterapeutas ou psicólogos não acreditem ser adequado incluir o pessoal de coaching, mas isso são questões que vão ter que ser debatidas. Outro aspecto importante é que a psicoterapia pode também ser considerada como uma sub-área ou uma especialidade do campo da psicologia clínica, no sentido em que a psicologia clínica englobaria mais do que a psicoterapia, poderia englobar laudos, testes de personalidade, algumas outras atividades, a psicoterapia teria então uma especificidade dentro da psicologia clínica. mas também é apenas uma proposta de definição. A teorização central da psicoterapia se apoia sobre axiomas, sobre premissas da psicologia, principalmente da psicologia clínica, em parte da psicologia do desenvolvimento, mas enfim, da psicologia. Ainda assim, a psicologia clínica e, em especial, a psicoterapia dependem de aportes de outras áreas também, da linguística, da filosofia, das neurociências, da psicofarmacologia, da antropologia, de maneira que, embora ela tenha um corpo teórico calcado sobre a psicologia, a psicoterapia tem interfaces importantes com outras áreas e depende, para a sua formulação, de conceitos advindos de outras áreas e de avanços de outras áreas. Isso nos leva também à questão se a psicoterapia, então, é do campo da psicologia. Embora ela se calque sobre a teoria psicológica, é preciso dizer que, historicamente, ela não é só do campo da psicologia. Aliás, os grandes formuladores de psicoterapia frequentemente eram não-psicólogos, como Freud, Jung, Aaron Beck, que eram médicos, você tem de outras áreas também, você tem filósofos, assistentes sociais, enfim, outros campos contribuíram fortemente para o desenvolvimento da psicoterapia. Historicamente, os diferentes países têm diferentes percursos. Tem países onde só médicos podiam praticar psicoterapia e psicólogos nem tinham interesse no assunto, nem estavam ligados à área. Há outros países onde isso era uma tradição dos psicólogos, assistentes sociais e psicopedagogos. Assim, cada país tem a sua história, mas, de modo geral, em nenhum país do mundo, a psicoterapia é uma atividade exclusiva do psicólogo. No Brasil, a psicoterapia não está contemplada na Constituição Federal, então, em princípio, é alguma coisa que pode ser praticada por qualquer pessoa, inclusive alguém que nem tenha curso universitário, não existe uma lei a respeito, uma palavra da qual qualquer um pode se apropriar, mas, na sua prática cotidiana, o que se constata é que ela é praticada, exercida fundamentalmente por psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e nós temos uma certa tradição de leigos que acabam fazendo formações em institutos de psicanálise, de psicologia analítica, de Jungiano e outras correntes que também geraram tradições importantes com leigos que não têm nenhum vínculo nem com a psicologia, nem com a medicina, nem são assistentes sociais. Bom, esse debate sobre psicoterapia, ser ciência, não ser ciência, é um debate que tem lá o seu aspecto, digamos, técnico, mas também tem o seu aspecto político e de prestígio da ciência e um aspecto ideológico. De qualquer maneira, nós poderíamos dizer o seguinte, que a psicoterapia e a psicologia clínica, ela tanto é ciência quanto algumas outras áreas tais como a economia, tal como a meteorologia. Então, essas áreas têm algumas características que as diferenciam da ciência empírica mais tradicional, as hard sciences, como, por exemplo, ocorre com a física ou com a química, né? Por outro lado, elas têm também na sua tradição a economia, a meteorologia e a psicologia um rigor metodológico que nos leva a dizer que se não é uma ciência empírica que possa fazer experimentos falseadores ou não, no sentido poperiano da palavra, elas trabalham com rigor e com método que nos permitiria chamar isso de científico largo senso, né? Eu vou tentar explicar isso um pouco melhor. Nós temos em comum com os meteorologistas, com economistas e com vários outros campos assemelhados, o fato de que, primeiro, as variáveis com as quais nós trabalhamos são variáveis que não podem ser isoladas num laboratório, né? O meteorologista não pode fazer só chover. Elas estão em rede. Quando chove, altera os ventos, altera a umidade, altera a pressão no ar. Então, você tem variáveis que vêm em redes, em blocos. Isso acontece também em economia, também acontece em psicologia. Segundo, você não consegue repetir exatamente o mesmo evento, né? Os eventos são grandes configurações com um grande número de variáveis que vão se alternando, de maneira que você não tem uma sessão igual a outra, um deprimido igual ao outro, um trauma igual ao outro, você não tem uma crise econômica idêntica à outra, e aí uma situação de um furacão idêntico ao outro. Essa impossibilidade de você isolar uma variável e testá-la, de você repetir um experimento exatamente, ela ainda se adiciona mais algumas características, né? Você tem um número grande de variáveis desconhecidas, que simplesmente estão participando do processo, você sabe que elas estão lá, mas você não as conhece, né? Ou algumas que você até conhece, pode nomear, mas não faz ideia de como elas se comportam, né? Eventualmente na psicologia a influência de hormônios, a influência da família, mas você não sabe exatamente o papel que isso tem naquele momento, como também, de novo, em economia, em metrologia, em outras áreas, né? Isso leva esses campos do conhecimento a trabalhar, na verdade, com intervenções que são feitas, guiadas por uma teoria. E essa teoria, né, que na verdade analisa tendências e contra-tendências, faz com que o sujeito tome providências. Numa crise econômica, o Banco Central está agora em um momento, né, de crise econômica, então sobe taxa de juros baixa, guiado por um modelo que fala de tendências e tem um imponderável. O psicólogo também, o psicoterapeuta, vai fazer certas intervenções, baseado em todo um treinamento, em uma compreensão de tendências e contra-tendências, mas tem um certo voo no escuro, guiado por uma teoria e por uma prática, né, onde também entra a habilidade, a intuição, a sensibilidade, né? E, na verdade, essas interferências vão sendo feitas e vão sendo monitoradas pelas respostas que vão ocorrendo, vai se corrigindo rotas, né? Outra coisa que nós temos em comum com as outras áreas mencionadas, da economia e meteorologia, é que nós nunca sabemos se uma intervenção nossa deu certo graças à explicação que a gente imagina ou à própria intervenção que a gente fez, ou se, apesar da intervenção, a gente sem querer embutiu uma outra atividade, ou seja, mirou num alvo, acertou em outro, né? E a grande discussão das linhas teóricas, na verdade, é sempre essa, quando uma linha teórica em psicologia, em economia, ou seja lá em que área for, ou em meteorologia também, nós vamos entrar agora no aquecimento global ou numa nova era glacial, tem um grande debate sobre isso, não é? A questão é que diferentes opiniões vão surgir porque você tem estruturalmente uma subdeterminação de hipóteses, quer dizer, você tem dados que permitem 4 ou 5 hipóteses igualmente plausíveis, né? Quem acaba vencendo, ganhando a discussão? Se pensa hoje, em termos de epistemologia da ciência, é que nessas áreas quem ganha a discussão são as linhas que têm uma melhor retórica científica, ou seja, conseguem propor premissas que parecem mais plausíveis àquela comunidade, conseguem propor uma teoria mais abrangente, mais completa, no caso da psicoterapia, então, teorias que envolvam uma teoria do desenvolvimento, uma teoria dos fatores que causam sofrimento ou desfuncionalidades, que conseguem apresentar alguns indícios de que suas intervenções são bem-sucedidas, e que reúnem uma casuística grande e refinada para ser argumentada. Essa retórica, tem algumas outras características, não precisamos entrar aqui agora, que vão dando, vamos dizer, densidade, congruência para uma retórica científica. Na prática, isso significa que, em geral, convivem diferentes linhas que têm uma força argumentativa, demonstrativa, suficientemente consistente, congruente para ter os seus adeptos e não ser facilmente derrubada. Nesse sentido, a própria sociedade, a Associação Americana de Psicologia e de Psiquiatria, não trabalha mais com o conceito de empirically validated, quer dizer, de uma teoria ser validada empiricamente, que ela demonstra empiricamente a sua superioridade e a sua eficácia. Hoje, se trabalha com a ideia de empirically supported, ou seja, de que elas têm algum suporte, algum apoio empírico e teórico, algumas consistências teóricas, que torna aquela linha ou aquela corrente de pensamento um participante razoável e digno de ser incluído no jogo. Na verdade, esse é o máximo grado de cientificidade que, nesse momento, esses campos permitem, não por uma incompetência das pessoas, mas porque a natureza das variáveis é essa. Não é nenhum caso do campo ainda ser imaturo, como às vezes se diz, mas a estrutura do campo é essa. Uma outra característica importante é que as intervenções, principalmente na psicoterapia, isso está muito demonstrado por muitos estudos e experiências, até de laboratórios, as intervenções são muito dependentes de variáveis da personalidade do terapeuta. Às vezes, o resultado de uma... comparando linhas de psicoterapia, o resultado é mais atinente à capacidade e à característica do terapeuta do que à linha que ele segue. Então, essas características da psicoterapia, diria que, atorna um campo que não é estritamente científico, no sentido da física ou da química, mas é suficientemente científico, no sentido da metrologia, da economia, do marketing, da teoria sobre administração, da sociologia, da antropologia, inúmeras outras áreas compartilham esse grau de rigor possível, mas limitado. O que se consegue, então, é organizar de uma maneira razoavelmente racional os fenômenos para se discutir, então, as teorias e as práticas. Se nós formos muito rigorosos, essas terapias alternativas, ou psicoterapias alternativas, cristais de barro, algumas outras, tem algumas que são bastante estranhas, casuloterapia, enfim, as coisas mais peculiares, são tão bem embasadas, ou mal embasadas, do ponto de vista estritamente científico, quanto uma teoria bem enraizada e tradicional, que todos aceitam como uma psicoterapia científica. Na verdade, nós teríamos que ter um certo cuidado para dizer isso é científico, aquilo não é. O que nós poderíamos dizer é que numa universidade, o Seguro Saúde ou o Ministério da Saúde pode ter alguns critérios que sempre vão ter algum grau de ideologia e algum grau de subjetividade, mas podem ter alguns critérios que organizem que linhas de psicoterapia deveriam ser incluídas no ensino universitário, no Seguro Saúde, a partir de algumas premissas. Provavelmente vai ser uma coisa abrangente, que vai incluir muitas linhas, desde que se apresente com uma boa retórica argumentativa. O que é uma boa retórica? Se a comunidade, eu tenho até algumas propostas para encaminhar, mas a comunidade vai ter que ir definindo, os vários países têm lidado com isso, isso não é só uma questão nossa no Brasil, e tem diferentes posturas e respostas. O importante é que em todos os países, mesmo em países, por exemplo, a Alemanha fez uma, cercou o campo e regulamentou o campo de uma maneira muito rigorosa, e muito estreita, mas mesmo lá, ou em alguns estados americanos, se mantém a liberdade para que, pelo menos fora da universidade e fora do Seguro Saúde, as práticas alternativas possam existir e a vida possa respirar. porque não é aquilo que talvez tenha uma retórica científica pobre ou até um cunho muito místico, etc., deixe de ter validade ou deixe de poder ser muito eficiente e deveria ter também o seu lugar e a sua liberdade de existir, senão nós entraríamos em uma caça às bruxas. Então, mesmo países como esses que eu mencionei dão esse direito à existência e à prática desses profissionais, embora não estejam incluídos nem no ensino universitário e nem no sistema previdenciário ou de Seguro Saúde. Nós estamos começando a ver no campo da psicoterapia um fenômeno também semelhante a várias outras áreas do conhecimento que nós estávamos divididos e ainda em parte estamos em seitas, em igrejas que rivalizam as suas ideologias de psicoterapia, os seus corpos profissionais, o seu mercado criaram linguagens diferentes, incomensurabilidades paradigmáticas e muitas vezes mal se falam ou se conhecem. Mas o que a gente percebe cada vez mais é que dentro das grandes correntes começa a haver cada vez mais um diálogo também entre as diferentes heresias ou seitas e começam a pensar de maneira mais abrangente. Então você vai ver os cognitivos com os cognitivos comportamentais, o comportamental dialético com o comportamental radical e na psicanálise o lacaniano, conversando com o claniano, com o inicotiano. Isso é muito importante que as novas gerações estão percebendo dentro das grandes linhas a possibilidade de conversarem entre si e começar a pensar mais abrangentemente. E mais recentemente estamos vendo um movimento mais ousado ainda que as grandes linhas começam a conversar entre si, encontros entre junguianos, psicanalistas, gestaltistas, comportamentais, cognitivos e até o próprio projeto da Abrap, que é nesse sentido, de propiciar a Associação Brasileira de Psicoterapia, que as pessoas tivessem a oportunidade de, independente da linha que venham a seguir, pensar o campo como um conjunto, naquilo que as linhas têm como grandes questões, como grandes interesses. Eu venho estudando isso há alguns anos e tenho, para minha grata surpresa, e na verdade até tem sido prazeroso isso, descoberto que há muito mais interesses em comum e convergências do que as diferentes linhas sequer imaginam. Mas isso é uma conversa para outras situações. Acho que isso apenas aponta que, possivelmente, o futuro da psicoterapia, além de ser uma área emergente, uma área cada vez mais incluída na vida corporativa, nos hospitais, cada vez mais se reconhece a importância do funcionamento psíquico. A área de economia, hoje, tem uma forte corrente chamada psicologia econômica, a psicologia e a psicoterapia, a psicologia clínica, são áreas realmente emergentes. Mas eu diria que o futuro, independente do aumento da necessidade de se pensar a psicologia clínica e a psicoterapia nos vários campos da vida social, também vai nos levar a um cenário onde as diferentes linhas vão continuar existindo, por motivos que nós já há pouco mencionamos, quer dizer, nós vamos, por exemplo, sempre ter muitas pessoas pensando diferentemente, essa característica desses campos e rivalizando, mas provavelmente nós vamos cada vez mais ter uma interlocução, que é uma coisa que nós tínhamos muito pouco, e isso vai ser benéfico para todos, vai levar todos a se oxigenarem e vai levar também ao avanço do campo e a novas configurações. Talvez o último comentário é que é muito importante a gente se manter aberto ao novo, porque o novo vai estar surgindo e a tendência daquilo que já existe é ser conservador e querer engessar o campo e estancar o novo, não é? E a pretensão por uma maior cientificidade e o rigor não deve nos levar também a estancarmos e engessarmos o campo. Bem, então eu passo agora a palavra à Julieta Coelho para a sua contribuição. Julieta. Bom, no primeiro momento eu queria agradecer ao Sistema Conselho a oportunidade da ABRAP se posicionar aqui e trazer alguns questionamentos. A nossa contribuição vai ser muito mais centrada em questões do que em coisas prontas, porque eu acho que assim talvez a gente possa contribuir mais para a construção do campo e a construção do debate. Então, num primeiro momento, acho que é importante a gente ressaltar que essa discussão é extremamente oportuna, alguma coisa que talvez já devesse ter sido começada de uma maneira mais sistemática, mas esse é o momento em que ela está podendo acontecer. E é importante ressaltar também que ela não pode acontecer de uma forma desenraizada. E aí eu vou aproveitar algumas das contribuições que já foram trazidas pelo Hans e pelo Humberto e a partir daí lançar talvez algumas questões, algumas coisas que podem funcionar como provocação mais do que como respostas a essas questões que eu julgo importantes. Então, num primeiro momento, acho que nós temos que tomar em consideração que, queiramos ou não, no momento em que a gente fala em psicoterapia, a gente lembra que essa representação identitária acaba sendo extremamente associada à própria identidade do psicólogo como tal. Quando a gente fala de psicólogo, a gente, na sociedade, tenta pensar quem é o psicólogo, a resposta que vem é aquele que faz psicoterapia, aquele que tem o consultório. Então, no que há de bom e no que há de ruim, a psicoterapia ainda acaba sendo uma das grandes representações identitárias do psicólogo e não só do psicólogo clínico. Mais razão ainda de a gente tratar dessa representação com cuidado e com carinho. Mais do que isso, como que nós podemos nos aproximar de fato dessa forma de fazer psicologia, dessa atividade do psicólogo? No primeiro momento, eu acho que a gente poderia pensar em alguns crivos para estar elaborando essas questões e essas reflexões e eu imaginei alguns, acho que existem vários outros, várias outras formas de pensar isso, mas eu acabei elegendo alguns que de certa forma até foram contemplados pelo Humberto e pelo Hans, mas eu pretendo me aproximar deles de uma outra maneira. Então, pensar no primeiro momento qual é o cenário que a gente tem hoje para a psicoterapia no nosso país. Dentro disso, qual é o campo da psicoterapia e qual a representação social, não só da psicoterapia, mas do próprio psicoterapeuta hoje. puxando daí quais as definições que nós temos de psicoterapia e os critérios que nós temos de cientificidade e a partir disso como nós podemos formar ou não profissionais. Eu acho que essa é uma questão que depois vai ser melhor abordada pela ABEP, pelo pessoal que trabalha mais com formação, mas acho que quem trabalha em psicoterapia não pode efetivamente se afastar dessa questão. a questão da formação é primordial para o exercício profissional. E aí, nós vamos ter que nos aproximar de uma questão que vem sido escoimada há muito tempo, que é a questão das competências, a questão de quem pode eventualmente fazer psicoterapia para além das igrejas, para além das linhas teóricas e pensar em alguma coisa um pouco mais consensual. Uma das questões que é essencial e que não foi ainda abordada de perto e que é extremamente importante é a questão das competências para que um determinado profissional, no caso profissional da psicologia, possa exercer a psicoterapia e junto a isso surge também a questão do mapeamento do campo. Quais são as fronteiras da psicoterapia? Nós dissemos há pouco que esse fazer da psicologia é um fazer da própria diversidade. Nós temos aí uma diversidade ilimitada quase e essa diversidade é a nossa riqueza e é o nosso risco. Nós temos uma diversidade não só da prática, do método, da técnica, mas também a diversidade do conceito de homem, do conceito de mundo, dos olhares que se propõem para este homem, dos fazeres, enfim, todas as teorias fundantes, as nomenclaturas, essa diversidade prolifera no campo da psicoterapia e exige que a gente mapeie essas fronteiras, mapeie essas características para que a gente possa, de fato, ter uma interlocução produtiva, uma interlocução que efetivamente leve à proposição de diretrizes que sejam interessantes a todos os envolvidos, não só os psicólogos. Colocadas esses crivos eu gostaria de abordá-los sinteticamente, cada um deles isoladamente. No primeiro momento a questão do cenário. Se fala muito da psicoterapia como uma prática exclusivamente elitista. Talvez um dia tenha sido assim. Acho que hoje em dia existe um grande reconhecimento não só da validade da psicoterapia, da sua aplicabilidade em uma série de situações do sofrer humano, mas também a própria psicoterapia saiu de sua torre de marfim e vem se aproximando de outras áreas de atuação. Hoje nós temos um grande número de psicólogos que trabalham fazendo psicoterapia em outros contextos que não o dos consultórios e clínicas particulares. A psicoterapia na saúde pública, na saúde suplementar é uma realidade e, embora isso cause ainda muitos receios, principalmente ao setor da saúde suplementar, nós vemos que progressos vêm sendo obtidos. Uma das questões que normalmente é levantada nessas áreas, principalmente na saúde suplementar, é a dificuldade de se poder pensar exatamente qual a contribuição do psicólogo ao fazer psicoterapia. se alega que se trata de uma coisa pouco científica, de alguma coisa que dificilmente pode provar seus resultados, alguma coisa que se aproxima muito do misticismo, daquela ideia do xamã, do curador. Nós ainda carecemos de estudos em nosso meio acerca disso, mas em outros países as coisas andaram de forma diferente. Por exemplo, existe um estudo encomendado pela Sociedade de Psicologia Canadense e realizado pelo professor Hansley em 2003, onde se investiga o custo-benefício das intervenções psicológicas, particularmente a psicoterapia. E, de uma maneira bastante surpreendente, se evidencia ao longo desse estudo que a utilização da psicoterapia, contrariamente àquilo que é dito pela indústria farmacêutica, representa uma economia de fundos na saúde suplementar do valor de 10% a 50%, dependendo do tipo de psicoterapia que acaba sendo utilizada. E com algumas vantagens, por exemplo, o nível de desistência em psicoterapia costuma ser muito menor do que com a utilização da medicação antidepressiva. São dados que talvez não interessem a muita gente ser divulgados, mas são dados bastante ricos e bastante precisos e que nos sugerem a importância de que esses estudos sejam feitos cada vez de maneira mais sistemática, mais científica e aí, no nosso caso, voltados para a realidade do nosso país. O quanto a nossa realidade se aproxima ou não da canadense. Temos aí um parentesco em termos de sistema de saúde, mas até onde vai a similaridade desses achados? Então, em relação ao cenário, me parece que do ponto de vista da psicoterapia, nós temos um cenário bastante favorável e com uma série de indicadores de que esta é uma atividade em constante crescimento e cada vez com mais respaldo do ponto de vista científico e também do ponto de vista da sua efetividade e, consequentemente, do papel que ela pode cumprir na sociedade, a sua responsabilidade social. Por outro lado, nós temos como campo da psicoterapia um campo que é tão multifacetado, tão cheio de diferenças que muitos autores preferem dizer que se trata de psicoterapias e não de psicoterapia. Frequentemente se refere à psicoterapia no plural dizendo que as diferenças entre as linhas são tão grandes e às vezes tão difíceis de serem conciliadas que mais fácil seria se falar de psicoterapias ao invés de uma só. Ao invés de ficarmos discutindo especificamente o quanto é melhor usar ou não uma forma plural, eu acho que é extremamente importante nós termos claro que, de fato, nós temos essa diversidade tão grande de que eu falei há pouco e que essa diversidade pode favorecer de fato uma discussão bastante profícua entre os diferentes profissionais que exercem a psicoterapia. Isso se associa queiramos ou não diferentes representações do que é um psicoterapeuta. De um modo geral ainda encontramos embora tenha uma busca maior do processo de psicoterapia ainda encontramos associado à figura do psicoterapeuta e ao próprio processo psicoterápico alguns preconceitos relacionados a uma ideia de que o psicólogo é aquele que só conversa que basta ter um bom amigo que eu posso dispensar psicoterapia ou o psicólogo é aquele que faz os casais se separarem é aquele que traz problemas ao invés de trazer soluções. Além do que como já ouvi algumas vezes é aquele que ganha dinheiro fácil sem ter que se esforçar muito porque é só sentar e conversar. Claro que essa imagem corresponde infelizmente é um estereótipo que muitos colegas talvez não se esforcem por mudar. Eu acho que esse esforço de mudar tem a ver com aceitarmos que é o momento de se ter uma definição de psicoterapia ou de psicoterapia um pouco mais precisa que saibamos especificamente a que processo nos referimos quando falamos de psicoterapia e que tenhamos claro que embora possamos ter conceitos diferentes de ciência é imprescindível que a psicoterapia para receber este nome seja calcada numa teoria que tenha uma fundamentação e uma aceitação pelos pares pela psicologia no caso ou seja que seja uma teoria que tenha uma fundamentação científica e que se proponha a estar também estudando os seus efeitos estudando a sua forma de atuar a partir daí talvez nós possamos pensar com mais cuidado num desafio maior me parece para o futuro que é como nós podemos preparar e formar os profissionais daqui para frente aqui nós temos que deixar muito claro que estamos preocupados não mais com a formação em diferentes linhas isso já está resolvido pelos diferentes institutos eu acho que a questão que se coloca aqui é como a psicologia nesse momento se propõe a pensar a questão da formação independente de ser uma formação em gestalt em comportamental ou em psicanálise quais são os critérios mínimos a partir de critérios ou definições de psicoterapia como um processo com embasamento científico a partir disso quais são os pré-requisitos mínimos para que eu possa falar que um determinado psicólogo tem competência para se dizer psicoterapeuta do ponto de vista da sociedade inclusive da responsabilidade social disso eu não tenho respostas para isso eu acho que existe a necessidade de que essa discussão seja feita da maneira mais ampla pegando desde as questões atinentes a graduação passando pela especialização pela pós-graduação estrito senso pela formação nos diferentes institutos e linhas mas o que me parece inadiável é que essa discussão seja feita ou seja eu acho que nenhum de nós tem respostas todos nós temos algumas questões acerca disso temos ideias de como as coisas poderiam ser feitas mas é essencial que essa discussão seja finalmente colocada na roda além disso para que essa discussão tenha consistência para que essa discussão possa efetivamente sair de uma posição corporativista ou de uma posição que pareça uma mera defesa de mercado acho que é importante sim algo que o Humberto já mencionou que haja uma interlocução com os outros profissionais da área eu acho que esse é o grande desafio se nós de fato reconhecemos que a psicoterapia é um campo de diversidade que a psicoterapia é um campo que não é exercido exclusivamente pelo psicólogo é essencial que em algum momento os parceiros dessa prática sejam chamados para conversar e trazer contribuições que possam ajudar a elaborar não só as respostas mas principalmente as perguntas porque provavelmente as perguntas serão diferentes e nessas diferenças talvez nós consigamos caminhos e respostas melhores dentro disso eu acho que também é essencial que se pense em formas de estar abordando uma questão que eu mencionei muito rapidamente no comecinho mas que acaba incomodando a maioria de nós que é como esclarecer a população do ponto de vista legal do ponto de vista ético o que é de fato a psicoterapia e quais as responsabilidades do psicoterapeuta enquanto psicólogo não sei muito bem como encaminhar uma proposta dessas mas acho que em algum momento nós teríamos que ter um tipo de interlocução mais ampla com a sociedade para que esse esclarecimento fosse feito e que de alguma forma os serviços prestados pudessem ser cada vez mais de maior qualidade seja a psicoterapia considerada ou não uma especialidade do psicólogo enfim seja lá qual for o resultado que se chega ao final desse ano de discussão que tenhamos clareza que a população também teve esclarecimento sobre o que é a psicoterapia do ponto de vista do psicólogo e que isso tenha algum tipo de resultado na prática no cotidiano das pessoas não só nas clínicas privadas mas também e principalmente nas instituições públicas por fim para poder passar para frente eu acho que é importante que nós pensemos nas formas de encaminhar as questões essenciais relacionadas à formação do psicoterapeuta psicólogo nos diferentes níveis de atuação não só na sua formação mais formal nas instituições mas aquela que acontece também de uma maneira mais informal e que não nos enganemos ainda é uma das mais frequentes que é aquela que ocorre nos grupos de estudo na mimetização do supervisor e assim por diante como vamos lidar com essas situações na hora de considerarmos as competências dos diferentes profissionais eu acho que essas eram as questões que nesse momento eu gostaria de trazer para que pudessem ser colocadas na roda e provocar mais discussões mais questões mais interrogações bem ouvimos então o Luiz Alberto Hans ouvimos a Julieta Coelho vamos passar a palavra então a Mônica Lima para as suas considerações eu gostaria de saudar a todos e a todas agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia em nome da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia nós demos um título para essa fala e vamos tentar contribuir da melhor maneira possível para a discussão considerando um pouco o que foi discutido até agora que é formação em psicologia e psicoterapias algumas considerações para o debate para tratar do tema de psicoterapia do ponto de vista da formação em psicologia nos parece ser produtivo apresentar considerações que nos ajudem a refletir sobre as seguintes questões como se dá a formação de psicólogos para o desempenho da psicoterapia levando em consideração as representações sociais presentes na sociedade brasileira e na própria comunidade psicológica como se dá a formação de psicólogos para o desempenho da psicoterapia considerando a sua crescente presença em cenários e âmbitos de diversos de atuação e consequentemente desafios diferentes para a organização do seu processo de trabalho por fim como se dá a formação de psicólogos para o desempenho da psicoterapia considerando os efeitos da expansão da sua oferta em serviços públicos alcançando cada vez mais uma parcela da população brasileira que não tinha acesso ao atendimento psicológico identificamos essas questões como um ponto de partida para a construção desse texto sem ter a menor chance de ser exaustivos em seu tratamento analítico pois acreditamos que essas três questões são fundamentais para a formação de psicólogos no contexto atual os cursos de psicologia de graduação em psicologia no Brasil formam psicólogos portanto não se limitam a formar necessariamente psicólogos clínicos nem psicoterapeutas nem psicanalistas nem analistas e isso é sempre um grande desafio para a nossa área as representações sociais presentes na sociedade brasileira que alimentam e associam o fazer psicológico à psicoterapia motivam os futuros psicólogos a ingressarem em um dos 350 cursos de psicologia existentes no Brasil para exercerem essa atividade alguns dos aspectos que alimentam o imaginário simbólico do que é ser psicólogo vinculados à prática da psicoterapia são os psicólogos são aqueles que ouvem mais do que falam aqueles que são capazes de ouverem dar dicas inteligentes e orientações para ajudar a resolver problemas da cabeça da mente da coisa subjetiva coisas que ao mesmo tempo amedrontam e fascinam são finitos mas são muitos os adjetivos populares para qualificar o nosso objeto de conhecimento e de intervenção admitindo a existência de tais representações sociais sobre essa prática ou uma delas em uma rede complexa e conflituosa que se forma em torno das mesmas bem como a sua importância para orientar uma parte da população na busca de serviços psicológicos podemos associá-las às tecnologias relacionais que utilizamos fundamentada na escuta no respeito ao sofrimento no combate ao preconceito e à discriminação a intensificação de cuidados à saúde mental contribuições à cultura de deferência aos direitos humanos nessa direção podemos traduzi-las em sua dimensão técnica a várias modalidades de intervenções psicológicas cada vez mais difundidas por exemplo a clínica ampliada o acompanhamento terapêutico a intensificação de cuidados em saúde mental e certamente entre tantas outras a psicoterapia esperamos que os estudantes calouros de psicologia descubram as várias possibilidades do fazer psicológico desde o início do curso embora muitos continuem desejando e se preparem com muito afinco para exercerem a função de psicólogo através do uso da psicoterapia deparam-se com a diversidade teórico-metodológica desse campo como uma tempestade de ideias ora complementares ora contrastantes que geram inúmeros questionamentos os estudantes percebem o quão amplo é o rol de estratégias e técnicas de intervenção em psicoterapia desculpe os estudantes percebem o quão amplo é o rol de estratégias e técnicas de intervenção em psicologia para além das psicoterapias não sem uma dose de frustração mas por outro lado descobrem-se e surpreendem com o alcance dessa profissão em cenários e âmbitos de trabalho para além do modelo clássico de intervenção consultório particular e ajudam-se os professores e supervisores a construírem novas coisas novas possibilidades de intervenção a psicoterapia é um termo utilizado pela primeira vez em 1872 se não me engano por um médico inglês Daniel Tuck essa se popularizou ostensivamente nos Estados Unidos no século XX e XXI e hoje em dia é melhor falar em psicoterapias como já foi dito nessas mesas considerando então a dificuldade e a tarefa de historiadores em buscarem uma classificação que faça juiz a diversidade atual a mesmo autores que acreditam ser inoperantes em classificá-las levando em conta que surgiram mais de 70 escolas de psicoterapia no mundo só a partir de 1950 para retratar essa diversidade destacamos trechos de uma lista considerada não exaustiva cuja classificação se dá por escolas e instituições uma delas escolas de psicoterapia essa autora diz que há 70 denominações no mundo composta por exemplo por três subseções a primeira psicoterapias arcaicas ou clássicas sete denominações por exemplo hipnotismo psicoterapias psíquicas ou psicocorporais derivadas ou dissidentes da psicanálise conhecida como novas terapias são 36 denominações por exemplo vai do psicodrama ao gastar de terapia o terceiro a terceira subseção seria terapias do comportamento dita também terapias cognitivo comportamentais onde se encontra dez denominações por exemplo a terapia cognitivo comportamental outras modalidades que são incluídas em outra seção ou seja não são necessariamente consideradas da escola das psicoterapias estão classificadas segundo as escolas de psiquiatria ou de psicopatologia ditas dinâmicas ou psicodinâmicas e isso estaria entre uma aliança entre a clínica e um sistema de pensamento inclui a psicanálise a psicologia clínica a psicoterapia institucional psicologia analítica e a psicologia individual dito isso temos realmente que falar em psicoterapias e não psicoterapia para marcar a diversidade teórico-metodológica que acompanha esta prática em detrimento da importância que possamos atribuir a precedente classificação utilizada aqui apenas porque é publicada mais do que por uma filiação classificatória recorremos a ela para sinalizar que não negamos as tensões que as classificações geram mas para afirmar que nenhuma tensão justifica a inexistência do debate e a busca da qualificação da formação de psicólogos psicoterapeutas que assumimos o quão complexo é o tema da psicoterapia para aqueles comprometidos com a política do compromisso social da formação e atuação de psicólogos política construída nas últimas décadas como um processo irreversível que nos responsabilizamos em contribuir com o fomento coletivo junto com o sistema conselho de psicologia com a Associação Brasileira de Psicoterapia e outros parceiros que venham somar para o devido tratamento que essa prática merece no rol das habilidades que buscamos desenvolver entre os psicólogos apesar de não nos limitarmos nas graduações em psicologia a formar psicoterapeutas certamente contribuímos muitíssimo com a parcela de psicólogos psicoterapeutas que oferecem este serviço à população brasileira tais constatações nos responsabilizam pela oferta de serviços psicoterapêuticos e particularmente com a formação de psicólogos para exercerem a profissão a partir dessa atividade de psicólogos cabe lembrar que a Associação Brasileira de Ensino e Psicologia canaliza seus esforços nacional e regionalmente na defesa de uma psicologia com compromisso social e respeito à sua diversidade teórico-metodológica nessa direção as reflexões que socializamos com vocês buscam fomentar o debate sobre esse tema psicoterapia do ponto de vista da educação ensino e psicologia sem perder de vista três premissas a psicoterapia é uma das técnicas e estratégias mais utilizadas pelos psicólogos e ensinada desde a sua graduação em psicologia a psicoterapia tem justificado a busca e oferta de vários profissionais psicólogos para o aperfeiçoamento em nível de pós-graduação via cursos formais como as especializações via via cursos menos formais que seriam então as supervisões de pares os grupos de estudos tamanho é o investimento de psicólogos para o exercício profissional através dessa prática a psicoterapia como outras práticas não é capaz de suprir todas as exigências dos problemas psicológicos situações de sofrimento em suas imbricações com as condições e desigualdades sociais apresentada pela população brasileira mas certamente pode contribuir e é utilizada para esses fins sem dúvida uma questão que precisamos nos ocupar ao tratar do tema psicoterapias é de como se dar a formação de psicólogos para o desempenho dessa habilidade ainda na graduação a premissa a primeira premissa que defendemos é é preciso garantir o acesso a reflexão crítica e o treinamento em algumas abordagens teórico-metodológicas e evitar a monotonia e o empobrecimento da centralização em uma só abordagem dando margem ao processo de escolha dos estudantes sem acesso a diversidade não há escolha uma segunda premissa é é preciso fomentar nos cursos de graduação de psicologia a superação de qualquer reducionismo em relação a oferta de práticas psicológicas e a presença nos seus currículos ou seja no núcleo comum nas ênfases do maior leque de possibilidades de intervenção psicológicas e ou psicossociais para além das psicoterapias como fazer isso acontecer? é um esforço coletivo que deve aparecer no projeto político-pedagógico de cada um dos cursos de psicologia orientar a sua execução e avaliação processual é um processo que envolve professores pesquisadores coordenadores e estudantes os estágios básicos e específicos devem ser planejados para diversidade de cenários e modalidades de práticas acompanhamento terapêutico análise institucional trabalho em grupo orientação vocacional visitas domiciliares intensificação de cuidados em saúde mental entre tantas outras e as psicoterapias certamente não dá para oferecer toda a gama de atividades em todos os cenários de aprendizagem prática o que vai orientar cada curso na construção do seu caminho acordos nacionais e regionais mais do que isso essa defesa do compromisso social da psicologia no cotidiano de cada instituição e dos desafios regionais por exemplo temos buscado superar o problema da oferta de estágios profissionalizantes em psicologia maciçamente em clínicas e escolas quando elas se limitam a oferta de estratégias de intervenção horas psicodiagnósticos e psicoterapias existe muitas coisas além disso esta é uma realidade ainda desfavorável para o franco processo de expansão dos cenários e âmbitos de trabalho dos psicólogos não é incomum ouvir que novos psicólogos sentem-se despreparados quando precisam organizar seu trabalho a partir de outras atividades menos clássicas temos buscado contribuir com o fortalecimento dos serviços de psicologia articulados essencialmente com o fazer acontecer da psicologia extra-muros conectado com a comunidade com os setores de educação do desenvolvimento social e do trabalho da saúde e da defesa civil entre outros precisamos formar psicólogos articulando as estratégias oferecidas nos serviços de psicologia universitários à realidade dos serviços públicos e privados é preciso assumir o desafio de construir projetos político-pedagógico na parceria universidade serviço-comunidade inclusive para o desenvolvimento da habilidade em psicoterapia por sua vez é frequente a crítica sinalizada em vasta literatura sobre essa temática de que uma generosa parte dos cursos de psicologia apesar da diversidade teórico-metodológica inerente ao campo de conhecimento agonizar fracassar ao centralizar seus esforços em um modelo de formação que desconsidere a crescente inserção de psicólogos e ampliação dos cenários e âmbitos de trabalho quando inclusive restringem e acabam por privilegiar apenas algumas das habilidades necessárias para formar um psicólogo generalista a institucionalização da psicologia como prática profissional implica uma relação diferente com o contexto de trabalho uma vez que implica deixar de ser uma profissão eminentemente liberal e autônoma onde os psicólogos tem domínio e autonomia de variáveis para a organização do seu processo de trabalho para ser incluída em um rol de profissões que depende de normas e procedimentos institucionais e é preciso então que a gente gere também esses procedimentos e normas que a gente possa atualizá-los ao nosso contexto como organizar o processo de trabalho em instituições e lidar com os seguintes aspectos da ida corrente alta quantidade de pessoas que buscam atendimento psicológico frequência tempo de sessão produtividade medida por quantidade de pessoas atendidas alta cura arriscamos dizer que a implantação de psicoterapias breves em suas vertentes diversas teóricas não conseguiu ainda resolver todos esses problemas que cotidianamente afetam a vida profissional dos psicólogos e de todos os outros profissionais da área de saúde para além desses desafios institucionais é preciso aceitar com coragem e inventividade o convite para análise das psicoterapias em sua dimensão epistemológica ou seja o alcance dessas práticas científicas para a resolução de problemas conflitos procedimentos psicológicos portanto sociais e culturais na sua base para o cuidado escuta de uma parcela da população que não teria acesso aos serviços psicológicos se não fosse a expansão dos psicólogos em instituições públicas precisamos cuidar da formação em psicoterapia para atingir o compromisso social da psicologia outro aspecto não menos significativo precisamos vencer um preconceito interno da comunidade psicológica assumindo que todas as práticas psicológicas e variadas vertentes teórico metodológicas são necessários para lidarmos com os problemas situações psicossociais que enfrentamos no Brasil desde que elaboradas a partir das demandas da população executadas e avaliadas já perdemos tempo demais com a hierarquização e idealização das práticas psicológicas por fim acreditamos que temos mais chance de prepararmos os psicólogos para lidar com desafios epistemológicos problemas psicossociais institucionais do exercício da profissão com o uso de psicoterapias caso reforcemos o desenvolvimento de suas habilidades na articulação universidade de serviço e comunidade evitando um processo de formação protegida temos que incentivar uma formação corajosa e inventiva inclusive para o uso das psicoterapias essas seriam as questões que a gente gostaria de estar debatendo no ano de 2009 então eu queria agradecer ao Luiz Alberto Hans a Julieta Coelho de toda a diretoria da ABRAP pela participação a Mônica Lima e a toda a diretoria da ABEP foram contribuições valorosas importantes para o nosso debate queria dizer que o Conselho Federal de Psicologia e os conselhos regionais a partir de agora estão recebendo as contribuições dos psicólogos brasileiros para o debate do campo das psicoterapias e a psicologia que esperamos como alguns colegas apontaram aqui que ao final do ano de 2009 possamos ter no debate entre nós e com a sociedade e outros profissionais envolvidos um produto que possa constituir uma referência para os psicólogos brasileiros na sua atuação na sua formação no campo das psicoterapias eu quero agradecer então mais uma vez e desejar um bom debate em todo o Brasil muito obrigado e aí e aí o o o o o o Obrigado.